Bem, mais um trabalho agora sendo apresentado, que é o Quiz vs Quiz, que foi desenvolvido pelo Danilo Sartorelli Barbato, Lucas Vinícius Durante Ferreves, Maurício Cardoso de Macedo e Murilo Brandão Peral. Foi orientado por mim, pelo professor Alexandre Santaella, pelo professor Valteir, pela professora Raquel Silva. E conosco aqui na mesa, na banca, está o Pedro Zalvardo de Araújo, que é jornalista pela Casper Líbero e Curso de Filosofia Araújo. Tentando terminar. Ele não vai passar por isso ainda. Pior que não, não tem que acessar. Não tem que acessar. Não tem que acessar. Ele só vai ficar até o exame, não esquecer esse exame. Bom, como jornalista, a gente tem sempre de conteúdo da Exame.com e do TechStudio, da Novo.com. Tenho uma grande experiência em relações públicas, mídias sociais, várias empresas. Atualmente colabora na produção de conteúdo do Uniplash.net, aí, pessoal do Norte. Home Stage, e Huffington Goals, que é a área do Centro do Mundo e Google Discovery. É responsável pelo Bola da Foca. É, esse é bem na faculdade. Vitoresco, né? É. Que é um blog jornal criado em abril de 2008 para a disseminação da produção de estudantes de jornalismo. Ele é editor e repórter nos sites Drops de Jogos e Geração Gamer, que são veículos de mim especializados em game no Brasil. Então, a gente agradece ao Pedro por ter vindo. Você tem 20 minutos para fazer o seu trabalho. Em seguida, a banca faz suas considerações e a gente dá uma possibilidade. Boa apresentação para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado a todo mundo por ter vindo. Então, vamos lá. Primeiro, quiz versus quiz. O que que é? É um jogo de perguntas e respostas. Mais um jogo do milhão. Não, a gente tem um diferencial. Educacional, competitivo, colaborativo. Tá? Então, dá trocar a cidade? Vamos explicar um pouquinho. Então, vamos lá. Educacional, ele é focado, categorizado por anos e disciplinas, com base no sistema de ensino brasileiro. Então, o fundamental, o fundamental do ensino médio, tem matérias específicas, disciplinas específicas. A gente categoriza em cima disso e em cima dos anos, tá? Como ele funciona? Estava puxando aqui. De dois a cinco tablets. Um tablet sozinho, você consegue jogar isso aqui. O ideal vai ser um tablet, pelo menos, como servidor e um tablet como usuário. E pode até quatro tablets usuários. Daí, de dois a cinco tablets. Fluxo do jogo. Existem dois fluxos. Um, os alunos criando as questões. Vai criar a rede. Os alunos vão conectar. Os alunos criam as questões e mandam para o professor. O professor aprova. Troca questões. Um grupo responde as questões do outro. No final, vai lançar as notas e grava essas perguntas no servidor, disponibilizando para outras pessoas. Da mesma forma, a gente tem um segundo fluxo, que é o professor baixa questões da internet direto e já disponibiliza com os usuários. No final, não tem pergunta para lançar, só que tem a pontuação que grava. Por isso, a gente tem pontuação persistente. Está salvando uma pontuação geral. Todas as perguntas foram criadas pelo professor e pelo grupo. Então, dá um ponto. Aluno individual, mas eles são pré-cadastrados como um grupo. Em pontuação, quantidades que acertaram, quantidades que erraram, quantidades total jogadas. Público-alvo. Como eu disse, nós funcionamos de primeira série, a terceira coisa já é o fundamental. Um, dois, ensino médio. Porém, o público-alvo principal é de 10 a 15 anos. E agora, o Murilo fala da arte. Eu vou falar um pouco da arte e vou fazer uns rápidos comentários sobre a música também. que, no caso, a gente pegou algumas compensações, que era o Murilo. E os efeitos sonoros a gente fez também, só que com os ingredientes adores. Então, agora vou falar da arte. Começando a falar um pouco do Logo, o Logo fez essa coisa e a gente colocou uma cor laranja para passar essa noção de aventura, de energia e dar noção para o jogador de que é uma competição. Você vai competir com a sua equipe e os outros jogadores. No menu, a gente tentou colocar algumas coisas mais neutras, né? Em relação à interface de botões, etc. Para não criar um conflito em relação ao fundo e tudo mais. E as fontes, a gente colocou fontes também que seriam de fácil visualização e, de certa forma, divertidas, né? Seriam uma fontes muito padrão desse tom legal. Foram os personagens. Vou falar. Você e os personagens? Vou falar. Foram os personagens desgraça, né? Os personagens que a gente utilizou foram um dos trabalhos que a gente já tinha feito, né? A ideia que a gente teve é como as pessoas podem criar um carinho pro personagem, né? Ela pode acabar utilizando os produtos que a gente fez, de fato. E o traço, a gente usou o traço do cartão nesto, né? Justamente com as outras pessoas no público alto, que é dez ou quinze anos, né? E esse tipo de traço é bem assim que nas cidades. Desenhos e tudo isso aqui. Inscreva-se. Então, se não quiser ajudar você. O que você consegue fazer? Não, não. Eles podem mudar. O que é que você sabe não? O que eu vou falar é que eu esqueço. Não, não tenho medo. Não, não tenho medo. Não dá medo. Não, não tenho medo. Um do caminho. É, não tenho medo. Não, não tenho medo. Bom, fala um pouco dos cenários. Ele ensina que há uma montanha, a escalada de uma montanha, e no começo tem uma praia, tem areia ali embaixo, um pouquinho, e para dar a noção de altura da montanha, no fim tem a neve ali em cima. E utilizou coisas da natureza mesmo, coisas naturais, e em relação às plataformas dos jogadores, eles estão subindo nas plataformas para fazer certas perguntas, né? Elas têm que criar esse contraste em relação ao fundo, para poder ter a noção de qual é o objetivo do jogador. Agora eu vou falar para vocês da interface do usuário, do jogador, na hora que ele vai jogar, na hora que ele está usando o jogo no geral. Uma pergunta que sempre fazem para a gente é, o nosso jogo é para Android, e uma pergunta que sempre fazem para a gente é, por que vocês limitaram o jogo só para tablets? Por que eu não posso jogar o fio versus o fio no meu celular? E eu vou explicar isso para vocês agora. Esse aqui é o menu principal do nosso jogo. Eu vou dar uma limpadinha, a gente vai dar só uma estrutura desse menu. Ali na esquerda a gente tem os botões, tudo bem, você pode escolher o que você vai fazer. Você vai entrar no servidor, você vai mexer nas configurações do jogo, você vai fazer o seu login, você vai dar o menu. Para passar isso para um celular é fácil, porque a gente faria isso. Só encolhe ele, beleza, legal. E quando você entrar no menu, a gente faz isso. Estica, coloca o menu lá, legal. Até aí tudo bem, mas tem um problema. Quando a gente vai para o jogo, essa interface do jogo é bem parecida com o menu principal. Só que você tem que ver sempre as duas partes. Você não pode ficar sem ver a questão que você está respondendo, todas as respostas dela e como você está no jogo. Então, uma coisa que perguntaram, ah, não, putz, você pode tentar, sei lá, dividir horizontalmente. Dividir horizontalmente. Só que para isso, para a gente manter o tamanho dos textos do jogo, a gente teria que diminuir, abaixar as respostas e isso vai fazer com que as respostas fiquem para fora da tela. Isso não é muito legal, isso não dá uma experiência muito boa, porque a sua resposta pode estar fora da tela. Como é que você vai saber? A primeira vez que você está jogando, você vai ficar perdido. É meio ruim. Uma outra coisa aqui, uma outra solução que sugeriram para a gente, era diminuir o tamanho da interface aqui no celular. O celular é pequeno, o nosso jogo tem bastante texto, principalmente quando você está respondendo uma disciplina de português, as respostas são grandes, a gente tem questão de vestibular e tudo mais. E no celular fica ruim de ler. Ele quebra todo o texto, não é uma boa ideia. Então, o que a gente preferiu fazer foi deixar só para tablets mesmo, só para delas grandes, delas maiores, porque a gente prefere dar uma experiência boa para todo mundo que vai usar e uma experiência boa para alguns e ruim para muitos. Mais uma coisa, o nosso jogo é completamente internacional e de forma fácil de fazer. A gente adiciona um arquivo a mais lá na nossa estrutura do jogo e a gente pode adicionar outras linguagens. No momento a gente tem português e inglês só, mas se eu quisesse traduzir ele para francês, eu iria pedir para alguém, ia contratar alguém para traduzir esse jogo, ele ia me traduzir, eu ia... todas as... todas as linhas que a gente tem de texto no jogo, eu só ia colocar esse texto dentro do meu jogo, e eu acho que é muito bom. Nada é muito difícil, não é possível ficar fazendo impressões e versões e versões do jogo para múltiplos países. E essa é a minha parte agora. O Lucas vai falar um pouco da interação dos tablets entre si e o jogo com ele. Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Como a gente já falou, o Chris & Chris é um jogo multijogador. E justamente pelo que o Maurício já falou, pela densidade do conteúdo que a gente pode estar exibindo, no caso, por exemplo, de perguntas de português, seria bem difícil colocar mais de um grupo que está respondendo questões no mesmo tablet. E, por isso, surge a necessidade de a gente usar um sistema de rede, para que vários dispositivos se comuniquem e possam jogar junto. A gente está usando a Engine 2020, no jogo inteiro. E ela oferece um sistema de Nightworking. Então, a gente está empregando esse sistema para fazer toda a sincronização do jogo. Toda a parte de Nightworking do jogo está sendo feita nessa Engine. E o sistema da Int, ele oferece duas formas de sincronização das informações de 1.000. das fontes principais. Seriam a sincronização dos dados e os RPCs. No nosso caso, a gente optou por usar os RPCs, que são os chamados de procedimento remoto. entscheidília dos povos. A pessoa... O dispositivo que deseja enviar alguma informação pros outros, é um destinatário, ele define o nome de uma função e os parâmetros dessa função e ele só envia isso e aí os outros que receberem essa mensagem eles vão executar no jogo deles o que faz a função não especificado desse jeito a gente pode de uma forma econômica enviar qualquer tipo de informação só que o sistema o sistema de RPC ele trabalha mais com os tipos primitivos os tipos mais comuns caso a gente quisesse criar algum tipo mais complexo um dicionário que seria a mais útil das nossas perguntas a gente tem que fazer todo um processo de transformar essa lista em array de bytes uma composição e aí isso poderia ser enviado pelo RPC e do lado de quem recebe recomposto na forma complexa o Danilo vai falar um pouquinho da parte web quase lá a aula então parte web a gente tem que transmitir três frentes o jogo que tem unit e baixa questões salva então onde está parte web novin geral três frentes como eu disse um é o site de divulgação dois é um CMS que é o ponto de fazer toda a gestão tanto dos administradores fazer a gestão das escolas como das escolas fazer a administração dos usuários dos usuários alunos e professores e dos grupos compondo esses usuários e por fim API o aplicativo hoje Android a gente pode fazer um build para qualquer outro sistema basicamente um clique que não tem que fazer para iOS e responde qualquer outro futuro que possa servir a API é universal independente da plataforma já está pronto tudo em casa cada um deles primeiro o que a gente usou para o funcionamento git run o servidor digital ocean a gente tem um droplet que basicamente todos os serviços estão nesse mesmo droplet que está um único processador 512 de run 20 gigas de ssd e tem um terren de taxa de transferência com tudo isso mesmo fazendo várias requisições a gente não está usando quase nada do servidor a gente vai ter a ideia de fazer um servidor de minecraft agora pode usar mas a gente também está fazendo o caixamento do DNS no meio do caminho para garantir ainda o melhor performance não ser necessário nesse caso ainda o site de divulgação então nós já temos o domínio quizvsquiz.com.br o site de divulgação em símbolo você também vê que é um template baseado em do strap ele é responsivo funciona no celular com uma única página então índice hml completo do começo ao fim sem idealização então ele em si não tem internacionalização nós fizemos uma cópia dele a versão em inglês então traduzir ele basta a gente traduzir no corpo de texto ele não é internacionalizado já o nosso CMS a cara um pouquinho parecida a gente também baseia no bootstrap só que isso aqui é um CMS que a gente fez em PHP com o banco de dados ou no SQL e ele em si já é internacionalizado então todos os campos são referenciados em um arquivo bot e tem todos os strings então são 500 linhas basicamente quer traduzir para francês você vai pegar esse arquivo a pessoa não precisa conhecer o site vai só traduzir o depar esse arquivo em outra língua traduzir para francês alemão então da mesma forma que o jogo é internacionalizado um arquivo o site também no CMS é quando a gente fazer a gestão de escolas só o administrador vai ter acesso e depois gestão de usuário aluno e professor e os grupos aqui só uma listagem de professores não deve estar fazendo problema mas está tudo em inglês como se está é internacionalizado e por fim nossa API API vamos ter duas partes também a parte por requisição get a parte por requisição post get pela própria URL que está requisitando a gente assim vem todos os padrões de nomenclatura onde basicamente no URL API ele vai falar Oi sou API quando você pede alguma estatística por exemplo estatística do grupo 3 nós temos o retorno do grupo 3 todos os usuários e nomes que pertence ao grupo 3 estatística aluno e o usuário do aluno ele vai dar o nome do aluno e nome e usuário de todos os grupos todos os grupos todos os colegas do aluno que aluno só está em um grupo então você colocar estatísticas professor usuário do professor como o professor pode estar mais em um grupo então ele vai separar em grupos e colocar usuário e nome de cada aluno nós temos isso para todas as estatísticas incluindo você passar um ano ele te fala qual as disciplinas desse ano e se você pedir as perguntas então você vai colocar perguntas ano matéria e já te joga as 20 perguntas então o aplicativo qualquer que seja a gente pode fazer uma versão web depois só que você tem a API a API entrega da mesma forma que ela está entregando as coisas a gente também usa ela por post para poder fazer a parte login usuário e senha ela vai validar já devolve um erro ou usuário em nível de permissão é aluna professor administrador da mesma forma como a gente falou acabou as perguntas tem que salvar as perguntas ele tem um outro URL proposto não está aqui porque basicamente você vai ter que ver um JSON tão bonito como isso de ler e você passa todas as perguntas ele salva automaticamente de novo independente de plataforma e agora a gente vai fazer uma demonstração do jogo para demonstrar o jogo como a gente vai fazer a gente tem três tablets aqui mas a gente vai passar o jogo no computador também na TV os tablets a gente vai entregar desbloquear não não eu falei que ele entregava a banca que ele entregava peraí dá para lá que o bom só não está na tela de escolha de linha não não só responder todo mundo contrário que ele Tem até o centro da empresa do seu servidor. O seu servidor é o seu problema. É um problema de essa importância aqui. Um problema com o lado da sua importância, o problema é... Conectou? É um problema. Tem que fazer o que? Ah, gente. Parece que a gente tem que usar as coisas. Parece que na minha demonstração, nós usamos tablets de marcas diferentes. Então tem HP, Samsung, Multilaser, Então tem tamanho de frente, resolução de frente, processamento diferente. E aqueles 150 reais que vocês me deram para perder mesmo. Que propósito. Que também vai estar começando a esperar para isso. Que vai ficar mais pesado. Obrigado. Você vai estar certo. A gente está conectando bem. Tá. Aí. Certo? Você vai iniciar o jogo? Inicia. Então eu escolhi o personagem. Vamos lá. Calma, calma. Calma, calma. É, pessoal. Vamos lá. Triples, triples. Estão numerais. Está cortando um pouquinho aí também. Alguém chuta, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Triflu e píxas. São numerais. Ordinários. Multiplicativos. No primeiro agitado. Multiplicativo. Vai, multiplicativo. Multiplicativo. Vai. 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 . . . . . . . . . Ute, ulta. Terceira. Finalmente. As coisas não disseram como é. Eles estão cortando. Está cortando. Por isso é tio Zen tablet. Sim, é isso. É você! O cara é um personagem de animação diferente. O cara é um personagem de animação diferente. Cadê o Baldiné? O cara é o Baldiné. O cara é o Baldiné. Não, não, ele saiu com as mãos. Alguém roubando. Ó, tem uma brilhadora ali. Não tem as respostas de entender aí no quadro. O cego que tem um cego é um adjetivo. O da terra que tem um cego. A seguir apenas uma coisa que o tipo vai ter repetitividade. Ó, tem um cego amarelo. Então o tipo é amarelo. Isso. Alô, a gente. Alô, qual ações? Já há um exemplo desde direto? Indireto, indireto, indireto. Indireto, indireto, indireto. A, B, C e D. A, B, C e D. A, A, A. A, A, A. A, 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 A. A, 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 A. Convenção, essa é o cedilha para leasing. C ou S e pesquisa C ou S. A, B, C ou D. A, 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 B, C ou D. Mas o B é Nzelno que tem? A, B, C ou D. Qual alternativa tem erro? Agora eu tô chegando, hein? Hã? É C É C, ó O Alan tá esperando pra não terminar A A A A A C C D Muito bem Ó, o amigo tá chegando Cadê o boneco? O boneco de neve tá lá em cima Olha Olha Qual é o problema? O boneco de neve tá meio duplo com o professor Eu não tô enxergando nada Fim sozinho Jogo de neve eu ganho Fim sozinho Fim sozinho Logo de nerd comigo Fim sozinho Aê E aí Fim sozinho Legal, legal Valeu Bom, agora para fechar Agora para fechar A gente vai falar um pouco sobre o que a gente acha Que a gente vai ter aqui no futuro Do nosso trabalho Antes disso eu queria dizer que a gente O jogo está na Play Store Para quem quiser baixar, quem tiver tablet Android Ele está em alta Você pode entrar lá Sem nenhum problema, baixar o meu Com seus amigos, se divertir A gente vai continuar atualizando ele A gente Também Tente fazer algumas outras coisas Por enquanto Ele está só em Android, a gente está só na Play Store Mas uma das coisas que a gente pretende Colocar nele Suporte para a iPad Também A iPad tem muito a iPad por aí Bom E é isso, basicamente Muito obrigado 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 Obrigado.